Me deixa quente Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Pedindo pra juntar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado De amor Me diz aqui Se é certo ou não 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 Obrigado.